Boa tarde, companheiras, companheiros, amigas e amigos. Estamos de volta com mais um Hora 13. Nesse momento, o senador Renan Calheiros está lendo, apresentando a todo o Brasil o seu relatório, o relatório da CPI. E exatamente por conta da CPI, vocês também devem estar muito interessados para os que podem assistir a transmissão ao vivo. Nós não vamos levar o tempo que normalmente nós levamos por aqui. Eu vou fazer um programa com vocês, mas um pouco mais breve, porque eu tenho que acompanhar o andamento do relatório, que eu vou ser demandado a me pronunciar sobre isso. Eu tenho um programa depois do 247. E por óbvio, isso vai ser o tema principal. Então, eu não quero perder, além desse período aqui que eu vou ficar com vocês, eu não quero perder a totalidade da apresentação do Renan. Enfim, a Fora CPI, tivemos assuntos durante a semana. Sobretudo, a revelação de mais um crime praticado por Deltan Dallagnol. Quero falar sobre isso com vocês também. E também quero voltar, revisitar o tema, até por conta do Dallagnol, da PEC 5. Ontem, mais uma vez, foi adiada. Parece que hoje entra em pauta, vai se tentar entrar em pauta novamente. É aquela PEC que trata da reestruturação do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem recebido muitas críticas da grande imprensa dos setores do Sistema de Justiça, notadamente do Ministério Público. E a Fora outros assuntos aí que vocês queiram. E, repito, não estranhem a brevidade com que a gente vai conversar aqui hoje. Repito, por conta da CPI. Peço a vocês também, digam como é que está chegando o áudio, o vídeo, se há algum problema. Vamos ver se a gente pode resolver por aqui, caso haja. Peço a vocês também que me digam de que cidade estão falando, se for aqui do Rio, de que bairro. E peço também o de praxe. Quem está aí no YouTube, por favor, se inscreva no canal. É muito importante, não custa nada. Dê um like, curtam o vídeo, toquem lá o sininho, enfim. E você que está em outras redes sociais, vamos curtir, compartilhar, comentar, chamar os amigos. E aí, Eliana, como é que está? Boa tarde. Está para ele, Eliana. Boa tarde, Adia. Boa tarde a todos que já estão aqui nos acompanhando. O Leandro Xavier, traz aí a notícia da CPI. Valter Veríssimo, também te dando boa tarde. A Graça Sá. A Sandra Maria. O Leandro traz uma sugestão, a de que você use o seu canal para transmitir a leitura do relatório da CPI. O Ivanildo, Paulinho Esperança, a Jurema Fernandes, de Campos Elíseos, aqui no Rio de Janeiro. O Jean, que já faz um comentário em relação ao relatório, a retirada do crime de genocídio. Ele fala, o crime contra a humanidade é tão grave quanto o genocídio. Mas, independente da nomenclatura, Bolsonaro transformou o Brasil em um grande campo de concentração nazista. A Edneia Castro, que já traz também a hashtag Dalanhol na cadeia. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A Sil Lopes, o Leandro Fidelis, já traz aí também a ideia do Lula, presidente, assim como a Vânia, a Carmen. A Cacau, diz que a família Bolsonaro tem um DNA criminoso, né? A Jurema Fernandes, o Alexandre Solto, aqui do Rio de Janeiro, da Tijuca. A Jurema Fernandes, a Janete, a Emília Maria, as Eze Seixas, Isidro Alves, Angelana Maria. Bom, a Di, enquanto a Maria de Assis, aqui também do Cosme Pé, no Rio de Janeiro, muita gente entrando. A gente vai dar início justamente por essa questão aí da leitura do relatório. A gente vai ter um papo mais curto, né? Então, para começar, acho que podia ser, como os homens fazemos, um breve apanhado aí dos últimos acontecimentos da CPI. É, os últimos acontecimentos, na verdade, hoje, fundamental é a leitura do relatório, né? A CPI encerrou seus trabalhos, quer dizer, encerrou aquela fase de depoimentos, coleta de documentos. Agora é a fase final, depois de seis meses. E, nesse momento, o senador Renan Calheiros, relator, está lendo, né? O seu relatório. Os últimos dias na CPI acabaram, acabaram não sendo bons dias, né? Porque houve uma divergência ali na composição majoritária da CPI, né? Os senadores de oposição e os alto intitulados independentes. manifestaram discordâncias em relação a alguns itens do relatório, sobretudo o presidente da CPI, Omar Aziz. E isso acabou servindo para, enfim... Servindo para especulações, para tentar desqualificar a CPI, né? O presidente da CPI, Omar Aziz, sendo acusado aí de estar fazendo o jogo da Globo, né? De estar se submetendo a pressões. Isto por quê? Quais foram os principais pontos de divergência? Na tipificação dos eventuais crimes praticados por Bolsonaro, né? Genocídio e homicídio. O senador Omar Aziz bateu o pé, disse que não aceitava essa tipificação, né? Enfim, e ontem houve a reunião lá desse grupo majoritário e o senador Renan Calheiros acabou concordando, né? Em retirar do relatório, retirar dos crimes tipificados, das condutas tipificadas como crime, o genocídio, homicídio e genocídio contra, esqueci de mencionar isso, contra os povos indígenas. Bom, pessoal, isso significa que a CPI acabou em pizza, que o relatório deve ser jogado no lixo, que foi tempo perdido esse tempo da CPI. Decididamente não. Não vamos cair nesse jogo. Não vamos cair nessa esparrela, né? Estava acompanhando até, vim aqui conversar com vocês, a leitura do relatório. O relatório está e vai desnudar o que foi o Brasil sob a ex de Bolsonaro nesse período da pandemia. O relatório, e isso dá para perceber, né? Daquilo que eu até agora acompanhei. E eu não tenho dúvida que será esse diapasão, será essa linha? Aí mostrava, desnudar o processo de profunda desigualdade social aqui no Brasil. O Brasil é o Brasil da pandemia, é o Brasil da fome, do desemprego, do desalento, da morte. E Bolsonaro tem uma responsabilidade direta nesse quadro. Então, pessoal, vai se mostrar ao vivo e em cores o que Bolsonaro fez com esse país nesse período trágico da pandemia. Então, esse mérito ninguém vai tirar do relatório. Repito, a CPI, o balanço que eu faço da CPI é um balanço absolutamente positivo. Ouso dizer se não fosse a CPI, né? Óbvio que houve outros fatores, houve Supremo Tribunal Federal, houve Congresso, houve vacinação, mas a CPI contribuiu até para o processo de vacinação, contribuiu para uma tomada de posição mais decidida do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, enfim. A CPI evitou mais mortes do que aconteceriam caso não tivesse havido a CPI. Eu ouso dizer isso. Então, não vou fazer coro com aqueles, mesmo do nosso campo, do chamado campo progressista, da esquerda, etc., estão achincalhando com o relatório por conta desses desacordos e por conta do recuo do relator em relação a determinadas tipificações. E vou entrar nesse mérito. Ter aberto mão de genocídio para ficar com o tipo de crimes contra a humanidade, isso é um deslize do relator de forma absoluta, de forma a nós termos de criminalizá-lo por isso, decididamente não, e tecnicamente é mais correto. Vou dizer aqui para vocês, uma coisa é a gente usar o termo genocídio, genocida, genocídio, em manifestações, em panfletos, no debate político, isso é uma coisa. Agora, na hora de tipificar, na hora de dar o enquadramento técnico, nós temos que ser precisos, senão não adianta. Aí sim, o relatório, mais à frente, não vai servir. Vai ficar presa fácil da má vontade do procurador-geral da República, do sistema de justiça, em tornar imprestável o relatório por esse aspecto. genocídio, quando há, se tem em vista, um determinado grupo nacional, um determinado grupo étnico, e ações ou missões voltadas, direta e dolosamente, contra esse grupo. Crime contra a humanidade é mais genérico. Por exemplo, o Holocausto foi um crime contra a humanidade. é gravíssimo, é gravíssimo, é uma tipificação gravíssima. Eu vou condenar um relator por causa disso? De jeito nenhum. Então, Bolsonaro estará sendo indiciado pela prática de crimes contra a humanidade, por ação e omissão. Enfim, isso não retira a gravidade da acusação contra ele. Isso da Tribunal Penal Internacional. Então, por esse lado, a CPI andou bem. O recuo do relator foi tecnicamente correto. E não há qualquer desmerecimento político por conta desse recuo. Pelo contrário, optar pelo enquadramento técnico e não o enquadramento retórico da palavra de ordem é uma atitude correta. A retirada de homicídio, aí são os acordos que se fazem no parlamento para as coisas andarem. Houve homicídio? Claro que houve. Mas qual foi a opção que essa esfera majoritária da CPI adotou? Não, vamos usar crime de epidemia, de espalhar epidemia, com resultado morte. É, vai dar a mesma. Porque qual é a questão aí do homicídio? E do meu ponto de vista, é óbvio que houve homicídio. Mas não acho que as famílias vítimas da Covid, vítimas de Bolsonaro na Covid, devam ficar decepcionadas pelo fato de ter sido retirado do homicídio. Epidemia com resultado morte, substitui perfeitamente o crime de homicídio. Repito, houve homicídio? Claro que houve. Por ação e por comissão e por ato deliberado. Agora, qual foi a dificuldade aí que eles enfrentaram e os argumentos que foram opostos em favor da retirada do tipo homicídio? Houve homicídio por atacado. Mas, na hora do varejo, ou seja, na hora da ação penal, nós vamos apontar os mortos, os assassinados, quantos e quem são, nome, identidade, etc. Isso também é um argumento importante. A relação de causalidade entre a morte individualizada do fulano de tal que morreu por causa do Bolsonaro, fazer essa prova vai ser algo muito difícil. Então, eu acho que foi bem substituído o crime de homicídio pela epidemia com resultado morte. Repito, não acho que o relatório saia enfraquecido. Sinceramente, não acho mesmo. Esse relatório vai servir para Bolsonaro passar bom tempo da sua vida preparando a sua defesa, porque são crimes graves, crimes sobejamente demonstrados, condutas provadas. Então, Bolsonaro não vai sair bem da fita, não. Então, em síntese, o relatório vai apontar epidemia com resultado morte, infração, medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documento particular, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade. Tem crime aí a beça, pessoal. Isso dá mais, Bolsonaro foi condenado por isso, dá mais de 30 anos de cana. E não repito, ainda, obviamente, não tenho conhecimento da totalidade, da íntegra do relatório, até porque ele está sendo lido ainda, mas posso afirmar a vocês que hoje é um dia de vitória contra Bolsonaro, hoje é um dia de aplausos à CPI. Acho que esse relatório, ele pode vir a servir para Bolsonaro, quando terminar o seu mandato de presidente da República, amargar aí uns bons anos de cadeia. Essa é a minha opinião. E é claro que o balanço definitivo a gente vai fazer mais à frente, em outro programa, em outra ocasião. Mas, por enquanto, em relação à CPI, eu vou ficar por aqui. pontos para a CPI, aplausos para a CPI, e, com certeza, esse relatório será um documento poderosíssimo de inclinação, não só de Bolsonaro, não vamos esquecer, não é só Bolsonaro. Há uma série de outros agentes públicos, Pazuello, o secretário-geral, enfim, lá do Pazuello, Queiroga, e outros, né, do entorno do governo. Há o caso Prevent Senior, há empresários, há funcionários públicos, enfim, é muita gente aí que vai perder o sono preparando a sua defesa. Então, isso aqui é um balanço preliminar. Como é que está aí, Eliana? Bom, é de muita gente elogiando a explicação, né, o Raimundo Rihanna faz esse comentário, outras pessoas que estavam mais desanimadas e que agora já estão um pouco mais esperançosas, né, do resultado daí da CPI. A Denise Gaspar, nossa companheira aqui do Rio, também dando boa tarde, meu deputado federal, e durante a sua explanação em relação aos últimos acontecimentos da CPI, a Graça Sá faz uma pergunta, esse relatório vai para onde? Para o MP, para o STS, para o Jornal de Aia? É, no que diz respeito a Bolsonaro, né, é Procuradoria-Geral da República. No que for conexo com outros agentes, vai ser por atração, vai para a Procuradoria-Geral da República também. Agora, em relação a diversos outros agentes, aí vai se ver a competência de cada órgão, né, qual é a sessão do Ministério Público, vai ser Brasília, se vai ser Paraná, se vai ser Rio de Janeiro, enfim. Mas o mais importante é que a CPI, para coroar de êxito o seu trabalho, o relatório, não simplesmente vai lá e protocola o relatório, seja lá onde for, na Procuradoria-Geral da PGR, seja lá onde for, e fica por isso mesmo, tem que ter uma solenidade pública e exigência, acompanhamento direto para ver, nós sabemos da propensão do atual Procurador-Geral da República em aliviar para o lado do Bolsonaro. Então, eu acho que tem que ser entregue uma solenidade pública e comprometer o Procurador-Geral com esse relatório. mas eu presumo que a CPI já tenha toda uma estratégia montada para que esse relatório não acabe em piso. E o Alexandre, onde pergunta, se ele será, a pergunta é se ele será punido, né, ou investigado na esfera criminal, civil ou militar? Não, na esfera criminal, o relatório está apontando crimes, então, vai caber a autoridade competente acatar ou não as conclusões do relatório. Não, esse crime aqui não cometeu, esse crime aqui ele cometeu, enfim, isso aí vai depender do andamento da apreciação da autoridade competente que vai apreciar as conclusões do relatório. Por consequência, se ele vier a ser condenado por esse ou por aquele crime que tenha causado prejuízos a terceiros, ele pode vir a ser responsabilizado civilmente também. Ele ou qualquer outro agente público. Oi, Helena. Oi, Luadinho. Então, continuando aqui, o que você também já mencionou, quando iniciamos o bate-papo, nós acompanhamos aí que houve o procurador Deltan sendo, manipulando a delação do Pedro Barusco, que era gerente de serviços da Porto Brás para incluir acusações contra alguns partidos no inquérito da Lava Jato. E ele já havia se promocionado nas suas redes sociais contra essa PEC que está tramitando que redesenha o Conselho Nacional do Ministério Público. parece que ele tinha interesses diretos para que essa PEC não seja aprovada. O que você tem a nos falar? Olha, em relação a Dalanhol, foi revelado aí nesses dias que aí nos diálogos da chamada Operação Spoofing, mas no episódio, coisas que nós já sabíamos que aconteciam, mas o diálogo entre o Dalanhol e outro procurador de nome Ataíde mostra claramente que eles interferiram na delação do Pedro Barusco lá da Petrobras. O Pedro Barusco já havia concedido um depoimento de delação falando de propinas na Petrobras, mas sem falar em PT, sem falar em Lula, enfim. Era coisas de Petrobras e empresas, aí o Debrecht, enfim. E eles não ficaram satisfeitos. Eles não ficaram satisfeitos por quê? Porque não tinha PT, não tinha Lula, não tinha político, e aí resolveram. O Dalanhol manda o Ataíde olha, redige aí. Redige aí e mostra para os advogados. Nessa linha. E assim foi feito. Assim foi feito. O Barusco assinou. Foi coagido assinar, como sempre. É assim que eles faziam. Sob pena de a delação dele não ser aceita, ele não sendo aceita, ele não tem as vantagens que a lei prevê para a delação, tanto que o nome é premiado. E mais um crime cometido por esse Dalanhol, seus acéclas, e que está impune. Nós sabemos, todo mundo sabe, a delação, a lei diz que ela tem que ser voluntária. tem que haver o aspecto da voluntariedade, ela não pode ser imposta. O sujeito não pode depor sobre coação. E ele é exatamente o que eles faziam. Então, isso, agora, o que vai acontecer com o Dalael? Dalael tem que ser punido. Os procuradores têm que ser punidos, praticaram crimes. Todo programa eu venho aqui e falo isso para vocês. E aí vem uma, aí eu vou ligar um assunto a outro, vem uma PEC, a PEC do Paulo Teixeira, PEC 5, que propõe exatamente criar condições para que o Conselho Nacional do Ministério Público exerça as suas atribuições legais e fiscalize mesmo o Ministério Público e puna. E tenha condições de punir criminosos, delinquentes como Dalael e outros. E aí não, aí vem a grita. Vem a grita, isso é tirar a independência do Ministério Público, isso é ajudar, isso é prejudicar o combate à corrupção. Vocês já repararam, pessoal? Parece que o único crime que se pratica aqui no Brasil, o Brasil é o país onde não se pratica crime, só o de corrupção. Não há mais nenhum outro crime sendo praticado aqui. Aqui não tem devastação, não tem derrubada, não tem contrabando de madeira lá no Amazonas, devastação ambiental, tráfico de mulheres, tráfico de drogas, tráfico de crianças, aqui não tem. Tudo de atribuição de um Ministério Público, seja estadual, seja federal, investigar. Só fala em corrupção. Quer dizer, então vamos imaginar que de fato a PEC do Paulo Teixeira diminua poderes do Ministério Público. Que é mentira, mas vamos imaginar que fosse assim. Ah, então o único problema aí é que vai prejudicar o combate à corrupção, o resto que se dane? Esse é o problema? Essa é a questão? Quer dizer, continuam fazendo demagogia, continuam querendo praticar abuso de poder, como Dallagnol e a Lava Jato praticaram ao longo da existência daquela malfadada operação. E isso, só isso, já mostra que essa PEC, eu espero que ela seja aprovada. Seja aprovada. Não retira poderes de Ministério Público coisíssima nenhuma, não prejudica, combate à corrupção coisíssima nenhuma, pelo contrário, e a corrupção que a Lava Jato, que os membros do Ministério Público praticaram na condução da Lava Jato, é isso que eles não querem ver investigado, é isso que eles não querem ver punido. Então, espero que não haja mais recuo na Câmara. Vote essa PEC e aprove, essa PEC vai aperfeiçoar o, ao contrário do que eles dizem, vai aperfeiçoar o funcionamento do Ministério Público, que tem que estar submetido às leis e à Constituição, ao ordenamento jurídico, e não ao arbítrio de procuradores que se julgam missionários no combate à corrupção, que praticam as maiores barbaridades como a turma da Lava Jato praticou. Uma das medidas preconizadas pela PEC que é que haja um código de ética. Vocês sabiam, eles não têm um código de ética. Eles não têm um código de ética. Ah, ter um código de ética significa diminuir as prerrogativas do Ministério Público? A Câmara tem, o Senado tem, a OAB tem, os conselhos profissionais têm. Por que o Ministério Público não vai ter? É estarrecedor. Nós já estamos na metade do século XXI, a Constituição da República tem mais de 30 anos e o Ministério Público Brasileiro não tem um código de ética. Que tal? Então, pessoal, para concluir esse assunto, a Constituinte, quando atribuiu esses poderes, essas prerrogativas ao Ministério Público, os Constituintes tinham em mente um Ministério Público, sei lá, composto por sábios, por gente como Sepúlveda Pertence, Juarez Tavares, Eugênio Aragão, Débora Duprá, todos progressistas, cultos, aliados dos direitos humanos. Era esse perfil de Ministério Público que eles tinham na cabeça para terem dado tantos poderes assim. E quem é que usufrui hoje desses poderes? é gente da Escória como Dallagnol e esses outros procuradores aí que infestaram lá a chamada Operação Lava Jato. Por isso, essa turma tem que voltar para a Jau, tem que voltar para a Caixinha. Eles não podem estar andando soltos por aí com prerrogativas de tamanha magnitude sem qualquer controle. O que a PEC minimamente estabelece é o mínimo de controle sobre as atividades do Ministério Público. Bem, Helena, eu quero encerrar por aqui se ainda houver mais alguma questão que eu deva tratar. não, Adi, é o setorial de Direito dos Animais do PP está aqui nos acompanhando, te deu um abraço estar contigo e muitos companheiros e companheiras foram entrando durante a conversa, Maria Tereza, Cacau Glória, acho que seria bom você novamente colocar a questão dessa leitura do relatório do porquê o programa está sendo um pouco mais curtinho hoje porque essa galera não ouviu aí o início. é isso, pessoal, como eu esclareci aqui no começo, eu hoje estou terminando mais cedo, eu quero voltar para acompanhar o relatório da CPI, eu vou precisar estar bem informado para comentar depois. eu já fiz aqui uma brevíssima análise preliminar, repetindo, do meu ponto de vista a CPI tem méritos, a CPI, apesar dos últimos dias tumultuados, ela serviu ao Brasil, ela serviu para revelar os crimes de Bolsonaro em seu governo, o relatório está aí nessa linha, apesar dos recursos, há recursos aí que estão corretos, eu repito, eu vi um ou outro questionamento aqui, não se pode, uma coisa, nós íamos para a rua e gritarmos genocida, genocídio, como eu fiz, como eu vou continuar fazendo, enfim, palavra de ordem é uma coisa, agora, enquadramento técnico e jurídico é outro, aí não pode, então, crime contra a humanidade se adequa melhor à conduta e omissão de Bolsonaro durante a pandemia, mais do que genocídio, não adianta a gente ficar alegre abotou genocídio lá no relatório e isso caiu dois dias depois por inconsistência jurídica, tá, mas uma análise definitiva, uma profunda tal, fica a próxima, porque agora só foram comentados preliminares, até porque o relatório ainda está sendo lido, tá, eu vou voltar lá para assistir, tá, pessoal, manda alguma coisa aí, Helena? por hoje é isso, vamos ver aí o final de relatório. Pessoal, forte abraço, né, e depois a gente volta aí com uma análise mais, mais precisa aí do relatório, tá, forte abraço, tchau. e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô? Oi, tudo bom? Alô? 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 Alô?